Música Nós já há algum tempo vem monitorando as ações de um indivíduo conhecido pela alcunha de Farlim, no bairro Veneza, mais precisamente ali no próximo pontilhão do Veneza, no centro. Esse indivíduo, o nome dele é Sil Farlim. Ele já é traficante conhecido e a gente vem monitorando as ações dele através de denúncias que recebemos que depois que saiu da cadeia, ele voltou na prática da traficância naquele local. Na data de hoje, recebemos uma denúncia dando conta de que ele iria fazer uma negociação de drogas. Lá na próxima ponte, ele mesmo. Nós então montamos uma operação, iniciamos com o monitoramento do local, onde em dado momento nós visualizamos o Farlim saindo de dentro do bar dele, que fica no local também lá na Avenida Londrina, de pós de uma sacola. Ele caminhou em direção ao pontilhão, onde iniciou um contato com outro indivíduo. Nesse momento nós decidimos pela abordagem, deslocamos em direção a eles e no momento que aproximávamos, os dois perceberam a nossa presença, tendo o Farlim entregado a sacola para esse indivíduo e corrido em direção ao bar e o indivíduo de pós de uma sacola correndo em direção à Avenida Leôncio Guimarães, aquela avenida nova que saiu na cabeça do pontilhão. Nós então dividimos em equipes e fomos na captura dos dois, sendo que esse indivíduo que estava com a sacola durante a fuga, ele acabou por tropeçar e caiu, sendo então capturado imediatamente e com ele foi arrecadada a sacola contendo três barras de maconha, pesando aproximadamente três quilos de maconha. E o Farlim, infelizmente, ele estava muito próximo do bar dele, ele correu para dentro do bar e nos fundos do bar ele pulou um muro lá de uma altura de mais ou menos quatro metros de altura e ganhou uma mata que fica nos fundos do bar. Nós até tentamos ir atrás, mas o terreno é muito... a geografia do terreno é muito acidentada e também já estava à noite, então dificultou muito a nossa procura. Nós fizemos rastreamento, mas infelizmente localizamos rastros dele no local, mas infelizmente não conseguimos encontrá-lo. A gente ficava, né? Mas a nossa droga apreendida é tudo a sua ali, rapaz? É minha. Quantos quilos tem ali? Dois quilos. Dois quilos de maconha? Você ia passar para quem essa droga? Eu ia passar para o cara que estava falando do telefone. Só que aí não deu certo, por isso chegou antes. Não, o cara que armou tudo. Quem que armou? Não sei, na hora que eu fui entregar a polícia já estava lá. Estava de olho, não sei, né? A polícia já estava lá. Você já foi detido outra vez? Como é que é a situação? Só por furto. Por furto. Então você ia ganhar aqui, quanto ali para você entregar essa droga? Hã? Quanto você ia ganhar para entregar essa droga? Nada não, a droga é minha. Toda sua ali, rapaz? É. Quanto você deu nessa droga, então? Hã? Qual o valor que você deu? Não tem valor não, você faz o corre. Você pega ela, vende e depois você paga? Você faz um corre. Qual então? E vender que quer? Você vê isso? Não. Bota o bagulho doido. O rapaz, então furou, então, o corte. Deu ruim. O adolescente não quer conversar com nós, né? Qual que é a negociata que eles estavam fazendo. Mas o que nós visualizamos foi ele entregando essa sacola, contendo essa droga para o menor. E que o destino dessa droga, o menor não quer relatar para a gente, né? E é um adolescente já conhecido da área policial, Sérgio? Sim, é conhecido. Mora ali no beco da rua Itajubá, que sai lá na rua Poço Alegre. Já foi apreendido algumas vezes também, na pós de drogas também. É velho conhecido nosso, sim. Frisar que essa ocorrência, ela partiu justamente através de denúncias anônimas mesmo, né? Colaboradores da gente aí que não está tolerando mais essa situação. E está ajudando a gente aí, né? Nesse embate aí, dia a dia contra o crime em Patimga.